Eu encontrei ações para viver, perdão para sentir seu grande amor por mim Eu precisei ver o que vivi, saí de onde saí até chegar aqui O seu amor me tocou, já não vivo pra mim, hoje vivo pra te exaltar Me deu seu coração, é o que mais preciso, em teu nome eu farei muito mais Pra te servir e te honrar em teus braços, sempre eu quero estar Teu amor me libertou Pra te servir e te honrar em teus braços, sempre eu quero estar Teu amor me libertou para sempre Oh, amei!